Olha, após perturbação, o pai teve que recorrer e pedir ajuda pra polícia pra tirar o filho de casa que não aguentava mais o marmanjo enchendo o saco. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 13 horas e 40 minutos de ontem, compareceu a delegacia, o comunicante, um homem de 49 anos, informando que o seu irmão, de 42 anos, está morando com seu pai, um idoso de 74 anos, aproximadamente seis meses, depois de estar preso em Itapetininga, São Paulo. E durante esse tempo, na casa do pai, vem perturbando o sossego da casa, fazendo uso de drogas e álcool de forma abusiva, xingando os vizinhos e parentes. O comunicante relata também que o pai é cardíaco e vem sofrendo muito com a situação, não aguentando mais a presença do filho na casa, pediu para o filho maior de idade, o mais velho, o comunicante, ajudar a resolver a situação, resolver o problema, o qual procurou a delegacia para que seja registrado o fato e que se tome medidas cabíveis. De acordo ainda com a ocorrência, o autor encontra-se evadido no sistema da polícia. Agora já está todas as informações junto à polícia que vão aí trabalhar para resolver essa situação lamentável de o pai não aguentar mais a convivência com o filho.